Olá amigos do canal conexão direta com permissão de Deus estão começando mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou mostrar para vocês como converter um mouse ps2 para USB ainda existem mouses antigos que tem essa entrada aqui ó a ps2 só que há um problema muito grande é esse tipo de entrada não tem notebook e algumas placas mães na aula já não tem mais ps2 só USB e para quem trabalha com atenção de vídeo ou realmente não gosta do mousepad ali do notebook realmente tem certa dificuldade se adaptar o mousepad e não dispensa o uso de um mouse é então o projetinho de hoje é uma proposta interessante como vou fazer para converter um mouse ps2 para USB vamos conhecer quais são essas esses pinos aqui ó na hora de montar não tem dificuldade vou usar essa perspectiva assim ó se esse aqui é USB macho eu vou fazer um desenho aqui ó meio que rudimentar primitivo vocês não reparem né eu vou fazer um quadradinho aqui um quadradinho aqui e o outro aqui tá é vou dizer que esse aqui que seja o pino 1 pino 2 3 e o 4 tá essa aqui é o fêmea é onde a gente conecta o cabo macho tá ok então esse aqui é o fêmea então se entre olhar de frente pro conector fêmea do USB ele vai ter acho que assim ó mais ou menos vamos dizer aí se deu claro aqui seria um pino aqui seria outro seria assim ó 4 3 2 1 tá o mais 5 volts certo o 2 é o D menos é o que são os dados e o 3 o 3 é o D mais 3 e o 4 é o mais fácil né é o ground é o terra e o PS2 pessoal vamos ver aqui agora o PS2 e vocês sabem que tem esse formato aqui ó vamos também chamar esse aqui é de uma fêmea que eu acho né e tem aqui ó chanfrozinho aqui ó para não errar na ligação né se você conectar errado ele simplesmente não entra né vou fazer um círculo aqui ó fazer esse chanfrozinho aqui ele tem 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 vai ter em vez então esse aqui vai ter uma fêmea que a gente tem uma fêmea de 1 e dois e com o seu pêtre no pé ou do que as vezes e de um pdf e para não errar no pé ou nao 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 no aqui ó ele vai entrar bem aqui no voo né e que nós é essa daqui ó esse aqui é o seis vai ser o quarto eu sou dois eu sou esse é o três e esse é o cinco tá basicamente é isso daqui não tem muito erro né como é que funciona aqui ó e no caso do ps2 o um esse piloto nem todos são conectados 66 pinos mas nem todos são conectados só quatro deles por isso que é possível é compatível fazer uma ligação usb o 1 é o data simplesmente data o 2 nada consta não tem ligação nenhuma o 3 é o ground o 4 o 4 é o mais cinco voltas certo o 5 é o clock e os seis não tem ligação nenhuma mas então quatro pinos seis pinos e é uma diferença que tem aqui ó familiaridade 5 volts com 5 volts ground com ground e aqui menos data mais data com data e clock bom para isso tem uma tabela de referência o que eu sou essa é a teoria é nisso vamos basear para fazer essa troca correta de referência do cabo usb para o ps2 é o pessoal pensa muito assim ah é eu vou olhar lá na placa na plaquinha do do mouse e vou ver aqui ó se for voltas vai ter um cabo vermelho não seriamente aqui o mouse que eu já é usb e olha aqui o padrão de coisas aqui ó ele não segue o padrão de coisas porque o branco é o clock perdão o branco é o volts mais cinco volts demais é um laranja de menos é um verde e o ground é um azul no branco é um branco é um branco é um branco é um branco é branco e o azul azul a cor do fio azul o ver mais é branco o data o data esse verdinho aqui ó ele soltou o data é o verde e o clock é o laranja loco laranja o padrão de cores não segue não segue o mesmo mesmo padrão eu tô soldando aqui ó esse cabo ps2 da plaquinha o limpo com essa solda que se cessa saiu o cabo ps2 vai entrar o usb atento aqui a nossa tabelinha conversão vamos lá o primeiro campo aqui ó ground então esse ground aqui azul pegar o fio azul então tá aqui pessoal acabei de soldar os fiozinhos aqui na placa do mouse eu vou fazer uma montagem rápida apenas para teste já liguei meu notebook vou fazer um teste rápido vou conectar aqui acendeu o windows reconheceu aqui ó eu vou trazer a tela do windows aqui para vocês verem aqui está a pessoa tirei agora percebi vou conectar e estou trabalhando com ele o pessoal tá aqui fiz essa alteração em alguns maus não dá certo também no caso do modelos mais antigos mas esses modelos mais novos que sejam ps2 dá para fazer essa conversão eu toquei valeu então pessoal é esse é o vídeo de hoje é se inscreva no canal deixe um like ative as notificações obrigado a todos pela audiência fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau